Oi, aqui é a Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, psicóloga penitenciária, Ana Lu. Acho que muita gente já conhece ela pelo Instagram, porque ela já trabalha há um bom tempo com isso, e eu quis trazê-la para a gente conversar sobre essa área, aprofundar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais como funciona. Oi, Ana, tudo bom? Boa noite, Verônica. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando para vocês. Que bom. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Eu queria que você primeiro se apresentasse, apresentasse o seu trabalho, explicasse um pouquinho o que você faz. Então, meu nome é Ana Lu, eu sou psicóloga, eu já sou formada há 18 anos, e desses 18 anos, há 15 anos, eu atuo na psicologia jurídica, nessa sub-área da psicologia, que é a psicologia jurídica, e dentro da psicologia jurídica eu atuo na área criminal, que é na execução penal. Então, eu já atuei no encarceramento masculino, atualmente eu estou no encarceramento feminino, e pretendo me aposentar nesse trabalho, que é um trabalho que eu gosto muito. Não, mas vai demorar muito ainda, né? Vai demorar, tenho ainda bastante chão pela frente, mas não pretendo deixar. Entendi, então você encontrou sua paixão nessa área mesmo. Sim, gosto muito dessa área, Verônica. Eu sempre falo, vocês são mais jovens, né? Estão vindo depois. Então, hoje tem se falado muito em psicologia jurídica, mas na minha época não falava dessa sub-área da psicologia, e eu nem tive a disciplina de psicologia jurídica na minha graduação. E essa vontade de trabalhar foi... Quando eu estava na graduação, eu fiz um estágio, e o estágio não era de psicologia jurídica, era de psicologia de grupos, e eu desenvolvia o trabalho numa unidade de sócio-educação. Então, eu vi aqueles adolescentes ali, né, cumprindo medida sócio-educativa, e eu comecei a me interessar muito sobre essa parte criminal. Só que naquela época, porque eu estou falando de 20 anos atrás, né? Não tinha ainda a questão de redes sociais e internet, eu comecei a buscar, por conta própria, estudar, e quando eu me formei, veio a oportunidade de atuar na área, fui aprovada por concurso público, e aqui estou, há 15 anos já. Era isso que eu ia te perguntar, uma das perguntas, né? Como é que entra nessa área? Como é que você trabalha? Só existe a possibilidade por concurso, ou existem outras formas de trabalhar, não só em penitenciária, mas nessa área de execução penal, com pessoas que foram presas ou que saíram da prisão? Não, concurso público é uma das vias de acesso, mas algumas unidades, porque assim, a gestão do sistema prisional é de competência de cada estado, né? Então, a LEP é o documento que norteia todos os trabalhos nas unidades prisionais e a execução penal, porém, a gestão das unidades prisionais cabe a cada estado. Então, alguns estados têm algumas unidades prisionais terceirizadas, né? Outras unidades mistas, o que é uma unidade mista quando alguns servidores são concursados e outros não. Então, o concurso público é uma das vias de ingresso, mas não, sempre tem edital, de contratação, ou outras formas, né? As unidades que têm empresas terceirizadas, que assumem algumas partes, também fazem essas contratações. Então, é uma das formas só, o concurso público. Entendi. Então, a pessoa tem que pesquisar na cidade dela, né? Tem que ir atrás, porque são muitos estados, não tem como a gente saber exatamente... Exatamente. Exatamente. E tanto é, Verônica, que cada estado... Por exemplo, aqui no meu estado, nós pertencemos à Secretaria de Segurança Pública, junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica. Então, nós pertencemos à mesma secretaria. Em alguns estados, existe a Secretaria Própria de Administração Penitenciária, o estado de São Paulo, se eu não me engano, possui secretaria própria. Outros estados pertencem à Secretaria de Justiça. Então, até isso muda. Então, para quem tem interesse, precisa fazer contato com o DPEM do seu estado e verificar qual é a secretaria responsável pela pasta e verificar as vias de ingresso, né? De contratação. Entendi. E aí, você fez concurso para psicóloga, né? Isso, o meu é concurso para psicóloga. E na época que eu fiz, era outra secretaria, era a Secretaria de Justiça. Hoje, eu estou na Secretaria de Segurança Pública, porque o DPEM passou da Secretaria de Justiça para a de Segurança Pública. E você pôde escolher onde você ia trabalhar? Essa sua transferência foi por vontade própria, da masculina para a feminina, né? No caso. Não. Eu fiz um concurso porque como funciona aqui? Eu sou servidora do Departamento Penitenciário. Então, no Departamento Penitenciário, eu posso ser lotada tanto em feminina quanto em masculina. Eu sou servidora do DPEM do meu estado. E de menores, não, né? Não, porque daí é outra secretaria. Não é nem a mesma secretaria aqui. Acredito que nos outros estados também não pertence a mesma secretaria. Então, ainda tem isso, né? Se você quiser trabalhar com o menor, você tem que ir para outro tipo de concurso, outro tipo de... Exatamente. ...udital, né? Exatamente. Entendi, entendi. Bem interessante. E mudou muita coisa, então, de lá para cá. Atualmente, está bem diferente de quando você fez o concurso. Olha, Verônica, desde que eu fiz o concurso, mudou muita coisa, sabe? Então, por exemplo, quando eu fiz o concurso, eu atuava em uma unidade com cerca de 300 pessoas privadas de liberdade. Hoje, eu me divido entre duas unidades. E essa não é a minha realidade, é a realidade de todos os psicólogos que atuam no sistema prisional hoje. Porque hoje nós temos, no Brasil, uma população privada de liberdade de em torno de 700 mil pessoas. Sim. Temos cerca de 1.199 psicólogos. Esses dados que eu estou passando aqui são dados do CISDPEM, né? Então, são dados oficiais. Lembrando que quando a gente fala em dados no sistema prisional, esses dados, eles variam, né? Porque, por exemplo, nesse momento, algumas pessoas estão sendo presas, outras estão saindo. Mas a média é essa. Então, 1.199 profissionais da psicologia para uma população de 700 mil pessoas é uma conta que não fecha, né? Ah, sem dúvida, né? Absurdo o negócio desse. E com certeza tem muitos psicólogos que gostariam de estar trabalhando, né? Muitos psicólogos. Até quando eu abri o meu Instagram, porque eu sou, que nem eu brinquei com você, eu sou uma vovozinha já na área, né? Da psicologia jurídica. Mas o meu Instagram é novo, tem um ano e pouco. E eu lembro que quando eu abri, eu fiquei, eu pensei, mas quem que vai se interessar, né? Por psicologia criminal. E sim, muita gente se interessa. Eu fico bem feliz por isso, porque, né? Muita gente gostaria de estar trabalhando. É uma área, é que nem eu digo, sabe? É uma área, é bom, eu sou suspeita porque eu gosto muito do meu trabalho. Mas, enfim. Só que o Estado acaba não investindo muito, né? No sistema prisional. Com certeza não. Eles não pensam, né? Na importância do pós. Como é que eles vão sair da prisão. A gente tem todas umas regras. A gente tem a lei de execuções penais, tudo direitinho. Mas não é colocado em prática. E aí, temos um, inclusive, o nível de reincidência é muito alto. Muito alto. O nível de reincidência no Brasil é muito alto. É uma área que eu não me especializei, não é minha área principal. Mas eu me interesso muito também. Eu estudo muito sobre sistema prisional. E essa questão dos números, né? Da superpopulação. A quantidade absurda de presos provisórios também. É um absurdo. É um absurdo. A questão dos presos provisórios é um absurdo. Você chega a ter contato com essas pessoas também, ou não? Não. Eu trabalho em duas unidades. Uma é de segurança máxima, né? Regime fechado. E a outra é uma unidade de progressão. O que é uma unidade de progressão? É uma unidade em que as pessoas que estão lá estão por critérios previstos em portaria do Estado. Que são esses critérios, por exemplo. Não pode ter cometido crime contra a vida. Não pode ser reincidente. Tem uma série... Tem que ter bom comportamento. Então eu trabalho em duas realidades bem distintas. São dois mundos. Bem distintos mesmo. Mas não trabalho com provisórios. Só com pessoas condenadas. Entendi. Mas aí, então... Já entrando nessa seara, né? Como é que é esse trabalho, assim? Dentro das prisões, você é requisitada pelos presos? Você faz atendimento? Conta um pouquinho. Então, o trabalho do psicólogo no sistema prisional, numa unidade prisional, é um trabalho previsto em lei, né? É um trabalho previsto na LEP. Mas, falando, assim, do trabalho do psicólogo no sistema prisional, que o psicólogo está lá para garantir a saúde mental, a LEP, em momento algum, cita atendimento psicológico. Quem dera, né? Começa aí. Não é previsto atendimento psicológico na LEP. A função do psicólogo, numa unidade prisional, é compor a CTC. O que é CTC? É a Comissão Técnica de Classificação, que é uma comissão responsável por direcionar o tratamento penal. Então, todas as decisões que se tomam numa unidade prisional, e lá tem todas as assistências, os deveres, os direitos previstos na LEP, precisam passar pela CTC. Então, essa é a função do psicólogo lá dentro. Não é garantir a saúde mental. Infelizmente, né? Infelizmente, porque deveria ser previsto em lei. Mas não. Ah, com certeza. A saúde mental, ela é prevista em outros documentos, né? Dos quais o Brasil é signatário. Por exemplo, as regras de Mandela, as regras de Tóquio, as regras de Bangkok. Mas não na lei de execução penal. Mas é claro que na prática, porque assim, se eu preciso respaldar a CTC com o conhecimento da psicologia, então, é claro que eu preciso conhecer as pessoas para estar contribuindo nessa comissão. Então, na prática, sim, eu faço atendimentos psicológicos, grupos de psicoterapia. Eu tenho o grupo de dependência química, eu tenho o grupo de treinamento de habilidades sociais, eu trabalho com a PCC, né? Então, a gente tem muitos recursos, assim, de atendimento em grupo. Então, na prática, sim, são realizados esses trabalhos. Mas a função do psicólogo numa unidade prisional é compor a CTC. E por que eu estou frisando isso, Verônica? Porque nem, não é, não são em todos os lugares que esses trabalhos são realizados. Talvez você converse com uma psicóloga, por exemplo, a Bruna, que é a minha companheira, né? Que ela faz o minicurso comigo de psicologia penitenciária. Se conversar com ela, a demanda dela maior de trabalho é exame criminológico. Eu já não tenho tanta essa demanda. Então, depende de uma série de fatores. Depende do juiz da vara, depende da gestão da unidade, depende da gestão do Estado, enfim. Então, era isso que eu ia perguntar também. Porque, pelo que eu entendi, o seu trabalho envolve dar um aval, né? Como se fosse o que a pessoa mais precisa, para onde ela pode ir, não pode, qual seria o ideal. Uma coisa mais administrativa. É, exatamente. E bem de atendimento mesmo, Verônica. Então, por exemplo, né? Agora que eu estou no encarceramento feminino, um transtorno que eu atendo muito, que chega muito no atendimento, é o border, né? O transtorno de personalidade borderline, porque a incidência é maior na população feminina mesmo. Então, imagina, né? É aquele movimento, né? Esse transtorno. Então, o que é esse transtorno? É adequado colocar uma mulher que está com ideias suicidas, né? Está praticando auto-lesão num canteiro de costura, onde ela vai trabalhar com tesouras, por exemplo? Entende? Então, assim, olha a importância do diagnóstico psicológico para respaldar mesmo a comissão e para direcionar. É que eu também preciso saber o que eu faço com essa pessoa, porque... Então, você chega a fazer psicodiagnóstico dentro da primeira? Sim, o tempo todo, o tempo todo. Mas as pessoas, tem pessoas que já chegam com diagnóstico e você só dá um parecer... Não, geralmente eu faço. Mesmo que ela tenha, eu vou fazer a minha entrevista, vou fazer... Porque existe uma diferença sim, Verônica. Eu sempre friso isso. Na fase processual, né? Que a gente estava falando antes do fluxo. Então, digamos, a Joana foi lá e praticou um homicídio. Quando ela está na fase processual, ela ainda tem aquela esperança que ela não seja condenada ou que a pena dela seja amenizada. Então, tem várias questões ali em torno disso. Quando a Joana chega lá no meu atendimento, que eu estou na execução penal, a Joana já está condenada. Então, não tem o porquê a Joana me contar a historinha, entendeu? A Joana queria dizer que ela já tem uma condenação quando ela chega no meu atendimento. Então, ali, muitas vezes é o espaço que eles encontram para falar realmente sobre o que aconteceu, sobre como foi, o que foi, o que eles sentiram. Então, muitas vezes, eu vou lá no processo da pessoa e eu vejo diagnósticos, assim, que, às vezes, não condizem, sabe? Com o diagnóstico. Por causa de toda essa fase processual aí que eles tendem, às vezes, a fazer uma manipulação ou algo, né? Com o intuito de atenuar, às vezes, a pena. Mas, quando já está na execução penal, ele já está condenado. Ele ou ela, né? Essas pessoas já têm uma condenação. Então, eu acho que tudo, acho que muda, sabe? A questão do atendimento, da forma como eles se posicionam lá dentro. Então, é bem diferente a parte da execução penal. É isso. Eu tinha essa dúvida também. Porque, mesmo durante a execução penal, eles têm interesses, né? Interesse de sair o quanto antes, de mostrar bom comportamento, etc. Então, você sente que, mesmo assim, eles não se preocupam tanto em mostrar uma coisa para agradar. Na psicologia, não. Porque não faria sentido. Esse bom comportamento que eles precisam para a progressão de pena... Eu sempre questiono até o nome desse documento, né? Atestado do Bom Comportamento Carcerário. Que eu acho péssimo esse nome. Porque, para quem é de fora e olha para esse nome e pensa, ah, então a pessoa vai lá e se faz... Não. Esse atestado do Bom Comportamento Carcerário quer dizer a falta disciplinar dentro da unidade. Sim, né? É como eles se comportam lá dentro, né? Isso, a questão da falta disciplinar. E o que é uma falta disciplinar? Por exemplo, ser pego com celular, aparelho telefônico, drogas é uma falta disciplinar grave. Agredir alguém lá dentro é uma falta disciplinar grave. E isso não tem a ver com o que essa pessoa fala no setor da psicologia. Entende? Entende? Então, assim, se essa pessoa chega no setor da psicologia e fala assim... Vamos pegar o exemplo da Joana, né? Que eu citei ali antes. Se a Joana chega lá no setor da psicologia e fala assim... Ah, eu matei sim essa pessoa e não me importo. E não tô nem aí. Ou se ela falar... Ah, eu não matei. Ou eu me arrependo muito. Não vai mudar a pena, a condenação dela. Entende? Essa que é a questão. Isso é interessante, porque aí ela tem um espaço, né? Um espaço de fala. Um espaço pra ela. Exatamente. Porque não vai mudar. E isso eu deixo muito claro ali no atendimento. Olha, você entende que você já tem uma condenação. E que nada que você fale aqui em relação ao crime que você... Pelo qual você tá cumprindo pena, não vai mudar a tua condenação. Entende? Porque as progressões de pena tem muito mais... Tem essa questão do bom comportamento. Tem o cálculo ali da pena, né? Que daí dependendo ali da condenação, se é reincidente, se é primário, existe um cálculo. E das remissões lá dentro. E o bom comportamento, que na verdade não é bom comportamento. É falta disciplinar. É que se for ver um... A pessoa não pratica falta disciplinar, ela tá... Entende-se que ela tá se comportando. Mas é mais ou menos isso. Não é o que ela fala no setor da psicologia. Você acaba lidando com coisas mais internas, né? Exatamente. De lá dentro mesmo. Entendi. Ah, bem interessante. Bem interessante, sim. É bem interessante. E você sente que algumas pessoas, então, melhoram depois desse atendimento? Existe uma diferenciação, assim, significativa? Você sente que o seu trabalho faz diferença? Eu imagino que sim. Mas eu falo assim... Fica muito visível essa diferença que o seu trabalho faz lá dentro da prisão? Olha, eu percebo assim. Quando eles entendem o papel do setor, às vezes é a primeira vez que essa pessoa teve oportunidade de falar realmente sobre o que aconteceu. E eu tenho uma prática, assim, porque eu tenho a minha mesa ali com o meu computador. E eu tenho outra mesa ao lado da minha, assim, que eu saio da mesa do computador e vou pra outra pra dizer, bem, ó, não tô escrevendo isso que você vai... Pra deixar claro, né, isso que você vai me falar não vai mudar, né, a tua situação aqui prisional, esse espaço é pra você. Então, muitas vezes, essas pessoas não tiveram essa escuta. E ali, eles vão dando novos significados pra muitas coisas, sim. Mas é um trabalho de formiguinha, porque é uma população carcerária ali imensa pra poucos profissionais. Então, a gente acaba meio que apagando incêndios, sabe? Verônica, atendendo casos que são mais graves, ou pessoas que procuram realmente mais o setor, ou alguma outra situação. Mas deveria ter mais psicólogos, né, no sistema personal. Ah, com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Eu nem precisava saber dos números que você falou pra saber que falta. Tenho certeza absoluta que falta. E isso é muito triste, porque a psicologia, em geral, não é valorizada, né? Não é uma área que as pessoas não entendem a importância dessa área, né? Desse trabalho que vocês fazem. E aí, isso me veio na cabeça, então, a parte da psiquiatria. Vocês têm psiquiatras? Eles tomam remédio? Eles podem tomar? Como é que funciona? Nós temos uma médica, que não é psiquiatra. Mas, quando precisa de atendimento psiquiátrico, aqui, assim, e pelo que eu converso com os colegas em outros estados também funciona mais ou menos dessa forma, é a que os psiquiatras ficam no hospital de custódia. E daí, nós encaminhamos as pessoas lá pra essa avaliação psiquiátrica no hospital de custódia. Então, não fica na nossa unidade. Fica em outra unidade. É, hospital de custódia é medida de segurança, né? Pra quem não sabe. Que são as pessoas consideradas iniputáveis perante a lei. E daí, lá, tem uma equipe de psiquiatras e os nossos vão lá pra fazer avaliação psiquiátrica quando precisa. Senão, a nossa médica mesmo atende e medica. É, a minha dúvida, porque, realmente, quando é uma questão psiquiátrica, né, quando é considerado iniputável, vai pro hospital de custódia. Mas, se a pessoa precisa tomar um remédio psiquiátrico pontualmente, ela tem essa liberdade? Ela tem essa possibilidade de fazer isso dentro do presídio? Sim, ela passa por uma consulta, pela avaliação médica, e daí o remédio é fornecido pelo Estado. E ela pode ficar com esse remédio com ela? Mais ou menos, porque tem que cuidar com a questão do remédio, porque existe um comércio lá dentro, né, de remédio. Sim, sim. Então, eu vou lá, eu pego o remédio, daí eu começo, eu e você moramos juntas, eu começo a vender pra você o meu remédio. Existe isso. Então, ele é controlado, assim. Então, se me foi passado, sei lá, um comprimido ao dia, a enfermagem não vai deixar 30 comprimidos comigo, por exemplo. Então, existe um controle pra que não acontecesse comércio lá dentro, de medicação. Entendi. É. Porque eu fiquei pensando sobre isso, né, as pessoas tomam medicação, elas se tratam lá dentro da penitenciária, porque, novamente, não existe a valorização do trabalho e as pessoas provavelmente não levam a sério. Isso. Não, é que nem aqui fora, né, Verônica, isso daí não muda muito, né? É que nem aqui, a pessoa tá com o remédio psiquiátrico e toma como se fosse Dorflex, né, quando não tá se sentindo bem. Então, também é uma questão do setor da psicologia, fazer psicoeducação em relação ao uso de medicação, né, psicoeducar nessa parte, então. Mas, nesse ponto, não muda aqui de fora que aqui as pessoas fazem assim também, né? Entendi, entendi. Mas, então, vocês têm um trabalho educativo também sobre isso? Sim. Então, sobre isso, né, tudo da área da psicologia vocês conseguem trazer de forma educativa também. Sim. Entendi, entendi. Legal, interessante. São muitos detalhezinhos, né, coisinhas que pouca gente sabe. Sim, e assim, Verônica, do sistema prisional em especial, as pessoas falam muitas coisas e muitas coisas que não são verdadeiras, porque você precisa vivenciar aquele ambiente pra saber, porque é um ambiente fechado. Então, quem não tá lá vivenciando essa dinâmica, às vezes tem uma ideia, assim, bem... E varia muito de um estado pro outro, de uma unidade pra outra. Então, por isso que a gente vê tanta coisa do sistema prisional e tanta coisa repetida, tanta coisa antiga, tanta coisa que nem é daquele jeito. Enfim, sabe? Tem que cuidar. Eu sempre bato nessa tecla que a gente precisa cuidar com o que consome. Ah, com certeza. Porque as coisas mudam também. O próprio Drauzio Varela, muita coisa do que ele falava era de 20 anos atrás, né? Principalmente na parte do Carandiru. Sim. Com certeza, muita coisa mudou hoje em dia, né? Uhum. Então, é bom a gente se atualizando e compreendendo melhor como é que as coisas funcionam. Até pra não falar besteira. Eu mesma não entendia muito bem essa parte do atendimento dentro da penitenciária. O que você tá falando tá fazendo muito sentido. Eu tô entendendo, eu tô pensando, realmente, é isso mesmo. É sentido. E você falou também sobre exame criminológico. Eu acho interessante falar sobre isso, porque você provavelmente passou pela transição em que era obrigatório e deixou de ser, né? Passei. Passei por essa transição. Como é que foi esse processo todo? Explica um pouquinho como era antes, como é que é hoje. Você falou que faz menos, mas você faz também, então, exame criminológico. Bem pouco. Esse exame, há um tempo atrás, ele era previsto na LEP e ele era um exame obrigatório pra progressão de pena, né? Então, por exemplo, a pessoa tava lá no regime fechado e pra ela, pra essa pessoa ir pro semiaberto ou pro aberto, ela precisaria passar pelo exame criminológico pra que acontecesse essa progressão de regime. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o exame criminológico não é um exame da psicologia. É um exame da CTC, é um exame da Comissão Técnica de Classificação. Então, vários profissionais fazem esse exame. É multidisciplinário. Isso. O do psicólogo é um dos pareceres do exame. Um dos. Então, não é um exame. E o Conselho Federal de Psicologia sempre criticou muito esse exame criminológico, porque sempre levantou questões, assim, que eles... Que esse exame vai contra a ética profissional, né? Porque é como se fosse um exame, assim, que fizesse previsões, né? De se a pessoa vai reincidir ou não. Enfim, sempre teve muita polêmica em torno desse exame criminológico. E com a revisão da LEP, o exame deixou de ser obrigatório. Então, agora ele é facultativo. O juiz pode solicitar ou não. Então, por isso que eu falei lá atrás. Vai depender a demanda do trabalho do psicólogo, vai depender do juiz da vara também, de execução penal. Então, se esse juiz tem o entendimento que ele precisa solicitar muitos exames criminológicos, a demanda do trabalho, a demanda do profissional da psicologia vai ser a realização do exame. Então, na minha realidade, onde não é muito solicitado o exame criminológico, eu acabo tendo espaço, tendo tempo para desenvolver outras atividades da psicologia, né? Que são os grupos de psicologia, atendimento, acompanhamento psicológico. Por isso que varia muito de um lugar para o outro. Mas, então, você vê essa mudança de uma forma positiva. Você concorda com o CFP? Você acha que realmente não faz sentido ser obrigatório? Eu acho, Verônica, que em algumas situações ele é um exame muito importante, né? Por exemplo, crimes contra a vida ou crimes, assim, de maior gravidade. Então, em algumas situações, eu acho que é um exame muito importante, sim. Que é um olhar ali da equipe para aquela situação daquela pessoa. Mas não para todo mundo, né? E hoje a nossa população privada de liberdade é composta... Qual que é a composta? Porque isso não são dados meus, tá? São dados do CISDPEM. É uma população jovem, negra, que estava em condição de vulnerabilidade, condenada por tráfico de drogas. Esse é o perfil da nossa população. Então, daí, aqui, a gente está pegando uma população que teríamos que pensar em políticas públicas fora da prisão. Não é tanto uma questão de saúde mental, né? Exato. E por que você vai ficar falando criminológico, entende? Então, eu acho que é um exame importante, mas não em todas as situações. Porque daí eu pego lá, né? A mulher, que era mãe de quatro crianças, que vendia cosmético, bolo, porque é mais ou menos essa fala que elas trazem, sabe? Ah, eu fazia faxina, vendia bolo, não sei o que, e vendia droga. E daí eu pego essa mulher, que ela não tem nem o fundamental completo, que ela decidiu levar lá, né? Fazer o trabalho de mula, que eu não gosto desse termo, mas é o termo utilizado. E daí, essa mulher chega lá no sistema prisional como traficante, e eu vou fazer exame criminológico nela, como se ela fosse uma pessoa super perigosa. Entende? Sim. É estranho. Então, eu tenho que pensar pra essa mulher em políticas públicas fora da prisão. Por que essa mulher foi vender droga pra complementar a renda da família dela? Tem muito mais a ver com o social, né, do que o psicológico. Tem muito mais a ver, muito mais a ver. Com certeza. E tem muito disso, né, pelo menos os dados que eu pegava sobre a prisão feminina era muito de tráfico de drogas, furtos e roubos, né? É, da população carcerária feminina, mais de 60% das mulheres hoje que estão cumprindo pena no Brasil é por tráfico de drogas. E tem essa relação com o parceiro também, de ser indo visitar o parceiro, isso é real? Tem também, mas é muito menos do que as pessoas imaginam, né, que as pessoas colocam... Esse é um dos mitos do encarceramento feminino, né, que as pessoas colocam que a maioria das mulheres estão presas pela prática ilícita do marido ou do companheiro. Quando, na verdade, o perfil não é esse. O perfil é que eram mulheres que cuidavam sozinhas dos filhos, né, eram mães ali que não tinham apoio do pai das crianças e que viram no tráfico de drogas uma forma de complemento de renda. Então, esse é um dos mitos do encarceramento feminino. Interessante, interessante. Falava-se muito sobre isso, né, e teve uma época que eu tava estudando sobre penitenciárias, eu lembro de ir na penitenciária feminina e ter poucas visitas também. Sim. Eu senti muita diferença entre a visitação do masculino pro feminino, porque no masculino é basicamente as mulheres, as mulheres vão lá visitar. É mães, esposas, namoradas, irmãs. E na penitenciária feminina é muito mais mães e filhos. Isso. A mulher, ela sofre um abandono, né, no sistema prisional. Com certeza. Isso é fato. Eu imagino que isso deve abalar muito, né. É, isso é fato. É só ver, se você for num complexo prisional, a fila, no dia da visita, a fila da penitenciária feminina e a fila das masculinas. Eu percebi muita diferença, assim, fiquei muito chocada, não é exatamente chocada, mas eu fiquei sentida. Isso. A mulher, ela já é abandonada fora, né, mães solteiras e etc. Mas isso se mostrar dentro da penitenciária também, eu acredito que é uma realidade muito triste, né, muito recorrente. E são muitas histórias, né, uma realidade. E deve ter muitas histórias, assim, impressionantes, né, na prisão. Nossa, muitas, muitas histórias. Histórias marcantes, né. Muitas. Eu tenho vontade de entrevistar. Eu já gravei um episódio com um ex-preso, que é o Naldeira. Eu acho que é um bom episódio pra você ouvir, assim, se você quiser ouvir. Ah, eu vou procurar lá na página, eu vou ouvir os podcasts. Eu não tô lembrada do número agora, mas é o episódio do Naldeira, basicamente. Ele hoje é um artista, ele é ator, cantor. E ele que entrou em contato comigo, ele encontrou o meu podcast e a gente começou a conversar. E eu resolvi gravar o episódio com ele e a gente fala sobre isso, né. Sobre como é que era a vida dele na prisão, como era antes, como ficou depois, tudo o que aconteceu. Eu entrei em contato com ele pra conversar com uma ex-presa. E a gente ainda tá conversando, tal, pra ver quando é que eu vou gravar. E eu tava pensando em gravar também com familiares, principalmente mães de presos. Pra também trazer essa outra realidade, né. Trazer realidade de vários lados. Isso, é muito importante, sabe, Verônica? Até pra essa pessoa... Bom, eu sou uma defensora, assim, que as universidades devem estar lá dentro. Então, eu acho muito importante que as universidades façam trabalhos, desenvolvam trabalhos lá dentro. Pra conhecer a realidade do prisional, a realidade do nosso país. O que eu vejo é as pessoas importando muito esses livros, né, de True Crime. Claro, a gente gosta, mas assim, não é a nossa realidade. A gente precisa ter esse... Então, ir desenvolvendo trabalhos lá dentro, conhecendo a realidade, eu acho que é uma forma muito válida, sabe, da gente sair desse estigma da população carcerária, perigosa, que tá lá dentro, que tinha que morrer lá dentro, sabe. A sociedade ainda é muito negativa. Sem dúvida, existe um punitivismo muito grande, né. A ideia de que bandido bom é bandido morto, tem que ser preso, tem que apodrecer na prisão. E poucos sabem que a nossa Constituição é totalmente contrária a isso. Ela é muito mais voltada pra ressocialização, né, que falam. É reinserção do preso à sociedade, que é o que faz mais sentido. Não tem porque ele ficar encarcerado pra sempre. Se ele pode ser reinserido, se ele pode ter uma nova vida, ele pode ter uma nova chance, né, de... E aqui eu não tô falando de casos graves, porque as pessoas sempre pensam em casos graves. Mas a quantidade de casos de furto, de roubo, de estelionato, de tentativa de homicídio, ou até de homicídios, mas que não são dolosos, né. E vários tipos de crimes, não tantos. Uma coisa interessante que eu estudei é que, no final das contas, tem uma lista específica de crimes que acabam condenando as pessoas, não são todos os crimes. Mas, mesmo assim, tem crimes diferentes, né, e que não tem um nível de periculosidade, não tem esse estigma. São questões específicas, né. Então, eu acho que era preciso olhar mais pra isso, dar mais importância pra essa reinserção. E eu acho muito interessante ONGs de ex-presos, né, que trabalham pra reinserir as pessoas na sociedade. Infelizmente, eu não tenho contato de ninguém. Era um outro tipo de situação que eu gostaria de gravar também sobre esse pós-não. Ah, seria interessante mesmo. Existem várias ONGs de ex-presos, né. Ex-presos criaram ONGs pra ajudar quem sai. Porque tem o estigma de não vai contratar uma pessoa que tem um crime, né, nas costas e tal. Sim, é que assim, a mesma sociedade que fala, essa pessoa tinha que trabalhar, não sei o que, é a sociedade que exclui, né, que a pessoa tinha que trabalhar, mas se contrata. Não. Essa aqui é a questão. Não faz sentido. Ele tinha que trabalhar onde, então? Como é que faz com essas pessoas? É muito complicado, né, muito difícil pra essas pessoas. É um processo bem complexo. E eu me interesso muito, apesar de não ser minha área, eu me interesso muito. Porque diz muito sobre a sociedade, diz muito sobre nossas políticas públicas, exatamente como você falou. Existe sempre, novamente, a discussão sobre maioridade penal, não sei o que. Sempre as mesmas coisas voltam e as pessoas não conseguem entender como isso é complexo, né. Não basta você, ah, eu acho isso. Não, cara, tem todo um estudo, tem todo um processo, tem pessoas extremamente qualificadas estudando sobre isso e se preocupando com isso, pra você chegar e falar, não, eu acho que tem que ser preso com 14 anos mesmo, e é isso aí, né. É. E até porque, né, Verônica, as nossas leis, assim, elas atingem uma parte da sociedade, né, e isso é visível. Ah, com certeza. Porque o quanto de notícias que nós acompanhamos aí, e aonde que essas pessoas estão? Não estão nas prisões, entendeu? Então, a prisão, no Brasil, ela é feita pra certa população. E a gente precisa, sim, olhar pra isso. Criminologia fala muito sobre isso, né. Exatamente. Ela é feita por uma parte da sociedade. E isso vem de muito tempo. Com a escravidão, o fim da escravidão, né, isso deu uma piorada grande também, né. Exatamente. Às vezes eu acompanho, né, algumas notícias na TV, e daí eu vejo, ah, que não sei quem desviou, não sei quando. Então, né, daí eu fico pensando, nossa, e daí vai, não sei pra onde que eles vão, sabe? Se entra na nave espacial da Xuxa e vai pra algum lugar, porque as nossas prisões são feitas pra população preta, pobre e periférica. Sem dúvida. E não são dados da minha cabeça, são dados do SISDPEM. Mas e daí a outra parte da sociedade não pratica crimes? Ou o que que acontece quando pratica? Então, é... Muito curioso, né. Exatamente. Não, essa população aqui, não. Tá tranquilo. A gente veio de, ultimamente, de pessoas sendo condenadas por corrupção. Eu acho que foi uma surpresa muito grande, né, de uns 30 anos pra cá. É, mas e onde que estão? Mas, mesmo assim, né, a gente ainda vê a prisão domiciliar, demora muito. Eles têm muito mais condições de lutar por uma justiça, né? Exato. Pra que o processo legal seja feito devidamente. Coisa que o preto pobre não tem. Não tem essa condição. A gente vê a quantidade de habeas corpus que são vistos de pessoas que escrevem no papel. Os presos, principalmente, eles têm que escrever uma carta pra pedir. Porque eles não têm orientação profissional, eles não têm auxílio, eles não têm dinheiro, eles não têm nada. Eles não têm alguém de fora que possa ajudá-los, né? Então, eles fazem o que eles conseguem. Só que a LEP prevê que, se a pessoa não tiver um advogado, o Estado precisa fazer via defensoria pública. Não, eu acho que é possível. Daí é aquela questão, e por que que não é feito? É bom, é... É muito complexo, né? É, Verônica, se a gente começar... É conversa pra uns 10 episódios, mais ou menos. É, não, eu tenho vontade de trazer todas essas pessoas. Trazer defensores, trazer advogados, trazer juízes, promotores. É porque meu podcast é pequenininho, né? Então, não é tão simples assim, encontrar essas pessoas e conseguir horário pra gravar com elas e tal. Mas eu tenho vontade de trazer todo mundo, de todas as partes, pra discutir essas coisas. Porque são informações que muita gente não tem, que muita gente não conhece, não entende. E eu acabo vendo muita gente falando besteira sobre isso, inclusive. Nossa, muita, muita, muita besteira mesmo. A minha ideia com o criminalismo, principalmente, é trazer informação. É informar. É falar sobre temas, digamos assim, acadêmicos, de uma forma descontraída e trazendo informação. Mas é óbvio que é sempre uma informação básica. Eu também deixo bem claro que, assim, a ideia é trazer o básico pra você ir atrás de se aprofundar, né? No tema. Mas é trazer o mínimo, até pra atiçar, assim, pras pessoas falarem, pô, nunca tinha pensado sobre isso. E agora eu tô interessada, tô querendo ir atrás. Então, eu acho muito importante. É que as pessoas acabam pegando aquela ideia pronta, né? O que é dado, mastigado. E nem sempre, né? É a realidade. As pessoas são... É muito mais fácil, o senso comum, que tá ali, todo mundo fala e você segue. E é isso aí. Exatamente. Mas, beleza, eu acabei viajando pra caramba aqui. Não, mas é uma... A gente começa a abrir essa conversa. Nossa, é tanta coisa ser dita, né, Verônica? Por isso que é muito interessante, né? Um podcast que nem esse seu. Parabéns. Ah, muito obrigada. Mas, antes de finalizar, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho, como é que é pra você esse trabalho, o que você sente desse trabalho, como tem sido pra você, como profissional, né, atuando nessas áreas. O que que faz você continuar, né, e se interessar, até porque tem muita... Eu imagino que tenha muita injustiça, que seja muito cansativo, que dê muito trabalho e tal. É, é um trabalho muito cansativo, realmente, porque eu, hoje, sou responsável por 600 pessoas, mais ou menos, né, no que se refere ao atendimento psicológico. Então, é um trabalho... Isso são atendimentos complexos. Então, é, sim, um trabalho cansativo. Porém, é um trabalho que me estimula a sempre estar estudando, sempre brinco. Eu termino uma pós, eu falo, ai, agora eu vou descansar, agora eu não vou. Daí, no outro dia, eu já tô matriculada em alguma coisa, já tô enfiada em algum grupo. Enfim, porque é um trabalho que te estimula muito a estudar. Ou você estuda, ou você é engolido pelo sistema, né? Não existe outra alternativa. Então, assim, a minha vida é... Sabe, eu sempre tô me atualizando, sempre tô vendo coisas novas. Então, esse é um ponto bom do trabalho, mas sim, é um trabalho plexo, é um trabalho cansativo. Só que eu penso assim, Verônica, você perguntou o que me estimula. E se você me perguntar, assim, qual que é a pessoa, sabe, você tem esperança? Eu falo, não. A pessoa mais importante pra mim é a que tá na minha frente. Porque se eu pensar em 600 pessoas, eu adoeço. Porque eu não vou conseguir prestar atendimento psicológico pra 600 pessoas. Mas se eu conseguir fazer pra uma? E se eu fizer a diferença na vida dessa pessoa? Então, cada atendimento que eu faço, eu penso isso. Aí é essa pessoa, eu esqueço todas as outras. Daí, depois, é a outra pessoa. É assim que eu lido. Porque se eu for pensar em 600 pessoas, eu não faço nada. Surta, né? Não, eu não faço nada. Eu ainda não atendo ninguém, porque eu não consigo dar conta. Então, é aquela pessoa. E é assim que eu vou lidando. Sabe, ou se eu tô em grupo, é aquele grupo de pessoas. Ou se eu tô fazendo um projeto, é aquele projeto que eu tô fazendo. Porque senão, é frustrante. Você pensar que você não vai dar conta do seu trabalho. Entendi. É, faz sentido. É uma coisa um a um, né? Exatamente. E focar nela e tentar ajudá-la naquele momento específico, né? Exatamente. Você sentiu muita diferença mudando, assim? Você falou que não só você mudou da masculina pra feminina, como você trabalha em dois lugares bem diferentes, né? Que é de segurança máxima. E o outro seria o semiaberto? Seria o Césino? Não, não. É a unidade de progressão. Que é a unidade fechada, só que é assim com crimes, digamos, de menor potencial ofensivo, sabe? Algo assim. Então, sim, são duas realidades bem distintas. Ó, em uma unidade eu atendo as pessoas algemadas, por exemplo. Na outra unidade, não. A dinâmica da unidade, a questão da movimentação é totalmente diferente. Então, são duas realidades. E pra mim faz bem. Eu acho bom, assim, estar em duas realidades. Pra eu não perder o contato, sabe? Pra eu não ficar muito na bolha. E tem situações que te pegam muito, assim, que te marcam, que você fica pensando. Porque, não sei você, mas eu faço trabalho voluntário. Nesse trabalho voluntário do CVV, não sei se você conhece. Sim. A gente fala muito de aquele momento e aquele momento. Depois que a gente sai, acabou. Porque, senão, a gente vai ficar pensando sobre e ver o sofrimento. Porque são pessoas em sofrimento profundo e precisam de ajuda. E que a gente tá ali, basicamente, pra ouvir. Não tá ali pra resolver, né? Então, eu queria saber se você passa por isso também. Se tem esse processo de ficar pensando, querendo ajudar a resolver, né? Que a gente não vai. Querendo ou não, a gente não vai resolver a vida da pessoa. Mas a gente tenta ajudá-la naquele momento, né? E você deve ouvir histórias bem pesadas. Apesar de serem crimes de menor potencial ofensivo. Às vezes, a própria pessoa tem uma história muito difícil, né? A própria pessoa. E na de segurança máxima, geralmente, crimes envolvendo criança. É muito difícil ouvir crimes sexuais. Crimes envolvendo crianças. Acho que são os mais difíceis, assim, de lidar. Mas você já tá acostumada no sentido... Já trabalha há muito tempo com isso? Você já conseguiu entender o limite? Eu tô acostumada no sentido do manejo clínico, né? De manejar a situação. Porque são 15 anos. Agora, é uma coisa que eu jamais quero. É ouvir uma história, assim, que seja mais difícil. E naturalizar aquilo, sabe? Como se fosse, ah, mas eu já ouvi muitas... Não. Eu quero que me mobilize sempre. Porque senão a gente vai endurecendo, né? Sim. Você faz questão de não banalizar, né? Exatamente. Isso é importante também. Não adianta a gente, por mais que a gente construa... Formas de lidar, né? Com a situação pra que a gente não sofra. Se a gente banalizou, acabou. Não, daí você endurece, né? Não tem... Jamais quero perder esse contato com... De me sensibilizar com algumas coisas. Importante. Eu concordo contigo. Ah, que bom, Ana. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Ah, eu também. Obrigada pelo convite, Verônica. Tinha muito mais coisa que a gente podia conversar aqui, mas eu prefiro deixar o episódio um pouquinho mais enxuto. Mas qualquer coisa a gente pode gravar também, depois, sobre outro tema. Isso. Se você quiser, pode me convidar que eu aceito. A gente abre outro tema aqui. Tem muita coisa pra conversar. Ah, maravilhoso. Feliz. Então, vamos fazer o seguinte. Fala um pouquinho... Quando eu consigo, né, Verônica? Porque o meu trabalho não é fácil. Então, quando eu tenho um tempinho, eu posto alguma coisa ali. Mas não são todos os dias que eu consigo estar presente ali no meu Instagram. Mas, na medida do possível, eu vou postando alguma coisa em relação ao meu trabalho. Entendi. Mas você vai dar outros cursos? Você tem ideia de fazer cursos ano que vem? Sim, sim. A imersão em psicologia penitenciária, né? Que é um que já está acontecendo aqui. A gente já vai... Já está indo para a terceira turma. Então, sempre estou postando alguma coisa lá. É só ficar de olho no seu Instagram, né? Se você puder falar. Isso. É nalu.psijuridica. Ah, maravilha. Aí, galera, vai lá. Fala contigo. Fica de olho. Sempre tem. Você está postando muitas coisas interessantes também, né? Isso. No feed do Instagram. Eu estou de olho. Fico só... Ah, que bom. Que bom. Fico bem feliz quando vocês gostam. Então, é isso, gente. Muito obrigada, Nalu. Muito, muito obrigada. Era um tema que eu já queria falar há muito tempo. Então, fico feliz que a gente tenha conseguido. Com certeza, vou te chamar mais vezes, mais para frente. E espero que você tenha gostado. Gostei muito, muito obrigada pelo convite. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto